O funk é mais animado, meu filho. O funk anima mais a galera. O funk anima mais a galera, viu? Eu acho que o funk anima mais, viu? Eu vou bater, vocês vão ser o funk, né? Ele vai colocar funk, isso aí. Fala DJ, toca o funk. DJ, toca o funk. DJ, toca o funk também. Fala DJ, toca o funk. Você já perdeu também, viu? Você dá uma volta aqui não, viu? Amanhã você volta aí, viu? Amanhã você volta aí. Quem vai perdendo, você vai selecionando. Você jogou agora, viu? Vai ganhar cinco reais agora. Já você perdeu também. Amanhã você volta aí com a viagem, vai pro Deus. Aperta a milhada do seu, vai pro Deus. Espera aí, vamos ver. Porque ele tá mexendo, você vai virar, viu? Vai embora. Amanhã você volta aí. Você perdeu também. Pode parar um pouquinho, DJ, tá? Pode parar aí um pouquinho. DJ, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. E aí, Nath? Está gostando da festa, Nath? Prazeroso fazer a festa para as crianças? Boa demais. Agradeço a sua presença também, hein? É prazeroso fazer para as crianças. É isso aí, eu fico muito feliz com esse coração. DJ, abaixa o som só um minuto, DJ. Segura aí, fazer o favor, segura aí. Ô Jonathan, segura um pouquinho aí. Olha aqui, gente, se não tiver colaboração de todos, se não tiver ajuda, não vai dar certo. Os cavalos vão tão virando o salto aqui. Se for pra continuar a cena, é melhor nós pararmos. Agora eu queria ouvir, quem quer que faça a festa? Achei que todo mundo ia gritar. Ó, lembrando, a partir de 10 anos, gente, não vai mais pular. Porque os meninos tão virando salto, vai machucar, entendeu? Então, menos de 10 anos... ...que momento, tem certeza? Bom, deu um negócio aqui, ó. Eu quero ouvir quem é que peça o Cruzeiro. Mais uma vez, quem é que peça o Cruzeiro. Mais uma vez, quem tem que peça o Cruzeiro. Minha, quem é que peça o Cruzeiro. Eu quero ouvir quem é que peça o Cruzeiro. Não tem que peça o Tarotino. É tudo vira boa. É tudo vira boa aí. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL